Neste vídeo eu vou mostrar como completar o desafio de coletar um cartão de acesso de um guarda UI no Fortnite Então fala brothers, aqui quem tá falando é teu brother Na1, já deixa o like e bora para as informações Porque o que você precisa fazer para esse desafio é primeiramente estar encontrando um desses ditos guardas UI Como você pode ver que o parceirinho tá aqui embaixo Então você vem aqui, pega uma arminha bem de boa na lagoa e foca em estar eliminando esse Chili Beans E você já consegue coletar o cartão de acesso bem tranquilo e sem problema nenhum Lembrando vocês que isso daqui mano só tá funcionando no modo solo, no modo equipe tumulto não funciona E se esse vídeo até ajudou, coloque o código de criador Na1 na loja de itens e já já estrago os próximos estágios desse desafio Valeu, falou e fui!